Boa tarde, mochileiros! Boa tarde, galera! Então, estamos aqui hoje no Parque Municipal em Belo Horizonte e nós vamos mostrar tudo o que tem aqui nesse domingão maravilhoso para vocês. Então, vamos lá! Estivemos na segunda edição do BH Classic Auto Fest que aconteceu no Parque Municipal de Belo Horizonte no domingo, dia 18. Foi um domingo incrível que superou todas as expectativas. No ano passado, já havíamos passado pelo primeiro encontro, mas essa segunda edição realmente levou o festival a um novo patamar. Havia mais de 600 carros antigos que estavam na exposição, distribuídos nos 182 mil metros quadrados do parque. Os organizadores fizeram um trabalho perfeito ao dividir os veículos por categorias, como clássicos, hot goods, múltiplo carros, militares, carros de cinema, i-collets, caminhonetes nacionais, Mustang, Opala, Puma, motocicletas, ônibus e caminhões que foram uma categoria nova em cada história para contar, sem contar a variedade de modelos e estilos que impressionaram a todos nós. E o evento não foi só sobre carros, também foi sobre cultura e diversão para toda a família. Atuações culturais e um parque de diversões garantiam entretenimento para todas as idades. Nessa edição, o destaque foi em homenagem ao Ford Mustang, que celebrou 60 anos de história. Ele que é um clássico com mais de 60 anos. Também tivemos a chance de ver Opalas em excelente estado, além de realidades como Cadillac Sedan e Limousine de 1981, que roubou a cena com seu luxo e tamanho. E neste ano, bem na entrada, tanto a Polícia Federal quanto os bombeiros colocaram alguns veículos em exposição. Um destaque legal é que este ano também teve um espaço reservado aos ônibus, que não teve uma ala no ano anterior. Então, para quem gosta de ônibus como a gente e que viaja muito em veículos de transporte coletivo, vale a pena ver essas máquinas que viajaram pelas estradas brasileiras bem antigamente. Havia também um espaço dedicado à nossa querida Kombi, a Velha Senhora das Estradas. Ela estava presente em várias versões, incluindo uma raríssima de seis portas T1 e uma Campo T2, que estavam lá em exposição para as pessoas verem. E este ano, os fãs do cinema tiveram uma grande surpresa, como o Batmóvel da série dos anos 60 e o Elâmpago McQueen do filme Carlos, que atraíram os olhares curiosos das crianças, sem contar a Penélope Charmosa, que estava lá fazendo graça para os amantes de carros antigos. Foi incrível, mas tão incrível que não deu para mostrar tudo, porque o parque estava lotado. Gente, de todas as idades, curtiram o evento, que foi um sucesso com certeza. E não vemos a hora de aproveitar e curtir o próximo BH Plask Outfest. E não vemos a próxima. Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, inscreva aqui no nosso canal e não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. E é claro, que nós vamos deixar aqui no final do vídeo, aquela indicação para você poder mochilar com a gente por aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri